Então, esses espessos assim, nós temos que... O senhor pode ter projeto para fazer uma marina aqui e uma manuseada no mercado público? Não, isso aí não, isso aí não. Isso aí não vai ser feito aqui, isso aí não é menor. A marina, sim. A marina é um departamento. Aqui já era previsto a marina, nesse canto aqui do Instituto Regional. Isso aí dá perfeito uma marina. É tu fazer um enroncamento, assim, fazer um quadrado ali, tu forma uma marina espetacular. Ah, draga aquilo ali e fica uma coisa espetacular. Então, aquilo ali, assim, a marina, sim. Agora, se aqui não é um lugar para o mercado público, não é um lugar para a outra viária, entendeu? Não tem acesso ao viário. É, não tem como chegar aí, né? Não, outra coisa, também, eu levo um cerveio, que eu... O cerveio também é o seguinte, sabe? Esse colégio de aplicação está em cima da pista, da outra pista da verão. Era só o que faltava? Não, está. O pessoal aí, ali, vê, eu sempre vou observar isso. Não, eles me juram que eu não cheguei a medir. Mas pode medir que está em cima da pista. Aí, é... A pista outra, a pessoa nem lá tem outra pista, está aqui. E o colégio de aplicação está em cima da pista. Porque a Beira Mar são seis pistas. Só tem três construídas, porque o dinheiro não deu pra... Eles fazem, eles fazem, o bispo está ali vencendo a pista. Eu fui ali vestindo o carro para o olhar, vencendo a pista. Tomara que não, tomara que não. Tomara que não. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. E aí? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.